Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Uma pá, uma espada. Eu quero pegar uma pá dos outros itens também, para mostrar para o pessoal. É, mas você vai ter que tirar o seu game mode. Sim. Tem como você tirar para mim, para eu não perder tempo? Sim. Olha, gente, eu estou com o item na mão aqui. Se eu tirar o item na mão aqui, aí, gente, o item que estiver sempre no número 1, ele fica aqui. O que você está fazendo, maluco? Ele fica aqui, nas nossas costas, presinho. Outra coisa bem legal que acrescenta aqui. Vou pisar em você, vou pisar em você, vou pisar em você. Ei, pula por cima de mim, pula por cima de mim. Olha, sai fumacinha quando eu passo por cima de você. O quê? Senta aí. Não. Deita, deita. Você está andando por cima de mim, que malvado. Não, não está saindo fumacinha, não. É, agora não está mais. Tenso. Bom, gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a durabilidade das ferramentas, que agora você pode ver. No caso, eu estou aqui com a de pedra, que é a pá de pedra. Ali, olha, está 128, 131. Eu já usei duas vezes. À medida que você vai usando, você vai vendo o tanto que ela gasta. Interessante. Olha, gente. No caso aqui, a de ouro. Olha, gente. Ela dura bem pouquinho. Ela dura 32 bloquinhos só e se acaba. Já a de diamante. Muito. Está aqui, olha. Ela dura 1.561 vezes. Quer dizer, no caso, se você estiver minerando, você nunca vai ficar sem itens lá embaixo, que você vai ver direitinho quando é que vai acabar. É? Não? Acrescenta só isso? Não. Você vê que eu estou jogando aqui no single play, mas esse mod tem para multiplayer. É, mas o povo deve estar se perguntando. Como é que é isso? Está no single play e o Tchac 40 aqui. É, mas é porque a gente está na mesma LAN, como nós estamos na mesma casa, a nova versão agora tem essa possibilidade, né? É só você procurar a LAN e entrar. Nós compartilhamos a mesma internet, aí é só tchum, já foi. É, muito fácil. Você apertando aqui F6, além dessas opções que eu já lhe dei, aqui tem o server comandos, que são comandos bem legais que você vai poder usar em server. E temos aqui as skins. Eu estou aqui, ó, player skin. Só que se eu mudar, ó. Mario Dwarf. Isso. Depois Mario Dwarf 2. Eu vou mostrando aqui para a galera. Você vai... Deixa eu ver aqui. Olha. Nossa, como eu estou feia. Eu estou pequenininha, está me enfeiando? Não. Agora, incrível que a gente jogando com outra pessoa, a gente não vê a outra pessoa mudando. Eu estou vendo eu mudando, mas eu não vejo o Tiago mudar. F6, eu vou... Aqui, o feminino dela, olha. Nossa, Tiaguinha. Nossa, eu achei uma exorcista, minha cabeça está virando para caramba. Ah, o mano, né, da nossa própria esquema, a loirinha aqui, ó. Vestida de Steve. Olha as costas, deixa eu ver as costas. Está conseguindo entrar. Ah, deixa eu ver outra aqui. O mano, tio, da criança, gente. Tipi, titi, titi. Essa aqui que podia dizer, ô mãe. Eu estou no Minecraft. É, vamos ver outra aqui. Gente, são muitas opções que você vai poder mudar. Nossa. Olha, o orc. Deixa eu ver a fêmea do orc aqui. Que coisa mais linda. Vamos dizer o contrário. Estou monstruosa. É, nossa. Olha, virei um Enderman. Só que tem um Enderman feminino aqui também. Ó. Rosinha. Até os coisinhas que voam são coraçõezinhas, olha. É, isso eu tenho. É... Ai, gente, as opções são muitas aqui de lobo. Dragão. Vamos ver o dragão. Nossa. O dragão não tem olho, mas eu tenho rabo, viu, Tiago? Eu tenho rabo e tenho asinhas. É, outra opção. Leopardo. Ai, qual era? Sucubus. Eu não entendi o que é sucubus. O Tiago diz que sabe o que é. Bota de dia para mim, Tiago. O Tiago diz que sabe o que é sucubus. Eu não sei o que é sucubus. Eu sei que é um bicho feio. Não é bonito, não. Tem a fêmea do zombie. Skeleton. Skeleton. Rapper. O que é isso? A morte. Reaper. Na verdade, Reaper, né? Eu vou matar você. Rapidinho. Estou quase treinando uma coisa aqui para o povo ver. Boa. Ah, você lançou o teu vídeo de jogando Slender? Não. Gente, eu trolei legal, Tiago. Eu me vinguei. Eu descobri que ele nunca tinha jogado Slender e me mandou jogar Slender. Só que ele caiu na besteira de jogar comigo na chamada. Aí vocês já imaginam o que é que deu lá, viu? Aterrorizei o coitado. Bom, gente. O mod é isso aí. É um mod simples. Mas é legal. Bem divertido. Acrescenta movimentos que normalmente você não teria. Você pode brincar de uma forma diferente, com skins diferentes. Acabou a sua geringonça aí, Tiago? Aham. Ó, deita aqui. Deita aqui nesse espacinho. Aqui? Você está no survival, né? Estou. Não, virada desse jeito não. Virada para aí. Para cá? Ó, para cá, ó. Para cá. Não, está em direção aos blocos. Assim. Tá, sai. Olha o que que... Ei, sai daí! Está assim, ó. Nossa, que tenso. No meio desses dois. Tá, vou ficar. Acho que eu tenho que ficar assim para poder deitar. Chuva! Deixa eu ver se eu deitei. Não, não deitei. Deitei agora. Tá, vai. O que é? Ele deita, mas levanta. Acho que o espaço é pequenininho para a morte. Ok, deita. Ok, tanto faz assim. Ai, que troll. Trollzinho. Deitar aceitado para a morte. Você matou a morte. Gente, está aí. O pestinha me matou. Ó, e olha aqui, ó. Ai, gente. Deitando. Ó. Eu estou longe, mas não. Não quero mais voltar, não. Seu ruim. Já era. Tira a chuva, vai. Cadê você? Ah. Está aqui. Não, olha. Vem aqui, você esconde da chuva. O que é? Deita aqui. Vem aqui embaixo. Esconde da chuva também. Deixa eu ver se eu deitei. Nossa, olha. Você está deitadinho com a morte. Misericórdia. Aqui mesmo. Ó, alisa a cabecinha, alisa a cabecinha. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima aí. Fui. Fui.